Olá, gente, tudo bom? Olha, eu sou o Fábio Pereira, tá, sou do Desbloque Rio, tá? Tô aqui mais uma vez e quero falar com você sobre o Fiat Cronos. Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo falando do Fiat Cronos, do desbloqueio de tela, e eu falei do Fiat Cronos que não vem com câmera de ré, no caso, que não daria pra desbloquear a tela, né? Porque não tinha o equipamento, não fazia esse serviço, esse serviço no caso. Mas agora faz, tá? Chegou, agora a tecnologia chegou pra gente. Então, o carro que vem sem a câmera de ré, dá pra desbloquear a tela sim, inclusive dá pra instalar uma câmera de ré, tá ok? Dá pra desbloquear, instalar televisão, espelhamento, câmera de ré e até câmera frontal. Ficou bem legal, tá bom? Olha, usamos equipamento plug-in-play, você sabe disso, né? Aqui na DR nós usamos os equipamentos plug-in-play, sem corte de fio. Tá vendo aqui, olha? Aqui, olha, DR. Ele vai proteger a originalidade do carro, né? A garantia, né? Vai manter a garantia, não vai cortar fio nenhum, isso é muito legal. Nós podemos desbloquear a tela e podemos instalar uma televisão digital, que é muito bom. Às vezes você quer, não quer gastar tanto, às vezes você não usa tanto televisão, você quer só ter uma notícia, você quer ver só, não ficar no trânsito sem fazer nada, né? Quer saber como tá o trânsito e tal. Essa televisão aqui, ela é muito legal, porque ela é digital nova, é uma segue nova, ela tem uma plataforma muito boa e ela te dá uma boa recepção. Eu curto, eu acho legal. E o preço fica desse tamanho. Então, se você quer economizar um pouquinho e quer ter uma televisão no carro, a televisão digital fica ótima pro Fiat Cronos, tá ok? Junto, claro, da câmera de ré, se o seu carro não tem câmera de ré. Esse desbloqueio de tela serve pro carro com câmera de ré, de fábrica e sem câmera de ré. No caso do carro sem câmera de ré, nós instalamos uma câmera de ré grande angular, né? Com uma imagem bacana, né? Você tem um bom campo de visão, funciona muito bem de dia e à noite, tá bom? Então é isso, desbloqueio de tela, televisão digital e câmera de ré. Agora, se você quer investir um pouquinho mais, você pode estar instalando uma televisão Full HD. Tá vendo aqui, olha, da DR, uma televisão Full HD, ela tem duas antenas, né? Ela tem uma imagem perfeita e o legal dessa TV é que ela também tem uma entrada de pendrive. Você ganha, são dois em um. Esse carro, ele não vem com pendrive de vídeo, não vem com DVD de fábrica, então você tem uma tela, não tem nada. Com essa TV aqui, você investe um pouco mais, mas você ganha uma mídia. Isso é legal, porque você, além de você ter uma TV muito boa, você tem também uma entrada de pendrive, você monta a sua playlist no teu pendrive e vê seus shows, seus clipes, seus filmes, o que você quiser, né? As suas crianças, né? Às vezes você quer montar, se você tem criança, você monta ali uma playlist para os seus filhos e eles conseguem desfrutar de vários desenhos e tal com o seu pendrive. Tá bom? Agora, nós temos também o módulo de espelhamento. Tá vendo? Módulo de espelhamento. O que é o espelhamento? É a conexão do smartphone com o multimídia do carro. Então, você imagina aqui, olha, aqui eu tenho um multimídia, aqui eu tenho um telefone na minha mão, né? Esse é um iPhone, né? E eu tenho a tela aqui atrás de mim, a televisão. Tá vendo lá? Ela tá passando um vídeo, né? Se você for ver, o mesmo vídeo que tá passando aqui, tá passando lá. Aqui, olha, eu consigo, tá mudando o meu vídeo. Tá vendo aqui, olha? Eu mudo o meu vídeo. Vamos ao contrário aqui, olha. Mudei, foi lá, mudei aqui, olha. Então, eu tenho o meu smartphone na tela do carro. Vai funcionar do mesmo jeito. Você gostou? Legal, né? Então, já te mostrei tudo. Desbloqueio de tela, televisão digital, espelhamento e câmera. Desbloqueio de tela, televisão Full HD, espelhamento e câmera. Você pode usar a câmera traseira quando o carro não tem e pode também usar a câmera frontal, tá? Agora, gente, se você quer esse pacote completo, ele vai ficar mais caro. Se você quer televisão, espelhamento e tal. Por que eu tenho que te falar isso? Muita gente liga pra cá, assim. Fábio, eu quero fazer no meu Argo, eu quero fazer no meu Cronos, o pacote completo. Eu quero aquele pacote que vem com televisão Full HD, que vem com espelhamento, que vem com câmera frontal, vem com tudo. Beleza. Só que fica mais caro. Aí, quando a gente dá o preço, a pessoa, opa, peraí, mas tá muito caro. Não, não é isso que eu quero. Mas você tá pedindo errado. Você tá pedindo o pacote errado. Porque, às vezes, você não precisa de tudo isso. Às vezes, só a televisão te atende. Às vezes, só o espelhamento te atende. Você tá entendendo? Pô, peraí, eu não vejo televisão, mas eu quero pacote completo. Mas se você não vê televisão, você não precisa de pacote completo. Você precisa do espelhamento, que aí você vai ter o seu smartphone, vai ter seus vídeos. Ou, não usa o espelhamento, não tem o tempo pra ficar esperando o meu carro. Eu não vejo clipe, eu não vejo nada. Você instala a televisão digital. Fica muito mais barato. Bom, eu quero só a televisão e aquele pendrive, pra mim, é perfeito. Vou ter uma imagem perfeita e vou ter um pendrive de vídeo. Instala só a televisão Full HD. Então, gente, mas isso é um papo que a gente vai estar levando. Você liga pra cá. Você tá entendendo? Pô, Cadê, eu quero falar com o Fábio, que fiquei com uma dúvida aí. Aí você vai fazer o seguinte, vai ligar 21 30 48 7465, tá bom? 21 9 64 360 939, tá bom? Vai tirar suas dúvidas, eu te dou toda a atenção aqui, a gente troca uma ideia, a gente monta um pacote bacana pro seu carro, o que for melhor pra você. A DR tá sempre pensando no cliente. Tá sempre, a ideia aqui não é vender um monte de coisa, não. É vender na sua necessidade. É o que você precisa. O dinheiro não dá pra jogar fora o dinheiro, não, gente. Ah, joga dinheiro. Não, vamos cuidar direitinho. Aqui a gente faz um pacote voltado pra você, pro que você precisa, tá bom? Então é isso, olha, dá uma olhada no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu tenho muita coisa bacana aí, muitos carros. Você tá entendendo? Dá uma olhadinha. Se você gostou do vídeo, você dá um okzão aí, dá uma força pra gente, dá um likezão, que aí você ajuda a gente aqui, entendeu? E a gente faz os vídeos bacanas pra ajudar você daí. Tá? Olha, se você chamar no WhatsApp e a gente não atender, dá uma ligada, porque a gente trabalha bastante, fica difícil. Quero falar rápido com o Fábio, dá uma ligada, tá bom? Que aí fica mais fácil. Estamos atuando também no Mercado Livre, tá, gente? Se você não é do Rio de Janeiro, você vai lá, procura no Mercado Livre. O que tiver selo DR, pode comprar tranquilo, porque eu, Fábio, Pereira, eu vou te dar todas as garantias e eu te dou a garantia de que vai chegar na sua cidade e vai instalar, e vai ser do jeito que eu tô falando. Plug and play, sem corte de fio e funcionando. E te dou todo o suporte pra instalação. Tá ok? Legal? Olha, um abraço, fique com Deus, tudo de bom pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!